Música O pré-alboaísmo sem modelo faz uma crítica sobre o crescimento das cidades, aliada ao crescimento industrial e populacional e os seus efeitos sobre a sociedade, principalmente relacionada a problemáticas habitacionais entre ricos e pobres. Música O pré-alboaísmo faz um estudo sobre as grandes cidades industriais e utiliza Londres e seus bairros para fazer uma análise. Ao observar St. Gales, Liverpool, Manchester e Little Ireland, ele observa que as classes operárias sempre estão nas partes insalubres da cidade, vivendo em péssimas condições em casas chamadas de cotagens, superlotadas, úmidas, sem saneamento básico, sem planejamento, com ruas imundas e essas pessoas sempre estão à margem das grandes cidades e centros econômicos, cercadas por pessoas ricas e ao mesmo tempo eles são invisíveis. A crise do alojamento Com todo o crescimento populacional e a migração das pessoas do campo para o urbano, tem-se uma grande crise de moradias. Existem mais pessoas que casas para serem alugadas e essas casas de aluguel são feitas sem planejamento, visando somente o lucro do construtor, agravando as más condições de habitação. A solução para a crise do alojamento Engels enxerga a solução, estabelecer gradualmente um equilíbrio econômico entre a oferta e a demanda de casas, a suspensão da oposição entre a cidade e o campo e a abolição do capitalismo. Mesmo a favor da extinção do sistema capitalista, Engels não favorece o socialismo utópico e critica a Saxe por idealizar um socialismo perfeito, onde há boas moradias e uma boa qualidade de vida, baseado nos princípios de Owen e Fourier. A história da sociedade é marcada pela luta de classes, burguesia e proletariado industrial, que são também os dois motores da história da Revolução. A crítica de Marx tem origem nesse ponto social, relacionado principalmente à moradia dos trabalhadores. Durante o século XIX, com o crescimento da cidade industrial, a condição de moradia dos operários era degradante, inumana e não proporcionava nenhuma possibilidade de oferecer as necessidades básicas humanas, como, por exemplo, e mais basicamente, higiene. A luz, o ar ou a limpeza animal mais alimentar deixam de ser uma necessidade para o homem. A sujeira, essa estagnação, essa putrefação do homem, torna-se seu elemento de vida. Nenhum de seus sentidos existe mais, não só sobre seu aspecto humano, mas nem tampouco sobre seu aspecto inumano, quer dizer, pior do que animal. O cenário principal da crítica de Marx é Londres, tendo em vista que esse ocupa o primeiro lugar no que se refere a alojamentos obstruídos ou absolutamente impróprios para serem habitados pelo homem. Isso tudo foi agravado e mais evidenciado pelo gigantesco crescimento populacional que se deu na época. No começo do século XIX, não havia, com exceção de Londres, nenhuma cidade na Inglaterra com 100 mil habitantes. Só cinco delas tinham mais de 50 mil habitantes. Após o crescimento populacional, esse número subiu para 28. Com a questão das demolições das moradias irregulares pelo governo para a construção de novos pontos urbanos ou indústrias, os operários que ali residiam procuram naturalmente alojar-se na vizinhança de seus locais de trabalho, dando origem ao que hoje chamamos de favelas. À medida que se riguiam ao redor dos centros, os ricos, não os achando mais agradáveis, vão para outros bairros que os agradam mais. Os sucessores desses ricos vêm então ocupar suas grandes casas, de forma que uma família instala-se em cada quarto, muitas vezes até com sublocatários, para que se barateasse o custo do aluguel. Eram grandes casas compartilhadas, que não foram feitas para serem usadas para tal. A crítica desses dois militantes revolucionários bolchevistas também fala a respeito das divergências e injustiças provenientes da relação burguesia-operários, bastante relacionado à questão da moradia. Em nenhum outro aspecto, os privilégios da classe burguesa aparecem tão brutalmente quanto o lugar da habitação. Os melhores bairros da cidade são habitados pela classe burguesa. As ruas mais limpas, ladeadas por árvores e jardins, são ocupadas pelas classes possuidoras. Mostrando a solução para a questão inumana do alojamento, eles apresentam a revolução operária e seus muitos desdobramentos. Com ela, o poder soviético socialista empreendeu a nacionalização dos estados burguesas, anulou ou diminuiu os aluguelos atrasados dos operários e foi estabelecido um programa de alojamento gratuito para os trabalhadores que moram nas casas nacionalizadas. Os operários foram transferidos dos seus subsolos e casas semidestruídas para os palacetes e grandes imóveis do centro. Por fim, eles defendem que o programa de habitação não deve opor-se ao programa de associação da indústria com a agricultura, mas sim apenas não permitir o acúmulo de pessoas privadas das condições básicas humanas para uma vida de qualidade, separadas da natureza, destinadas a uma morte prematura. Pio... Pio... Esse cara aqui foi um geógrafo e erissocrata russa que possuía conhecimentos agrícolas excepcionais para a época. Junto de seu conhecimento científico e ódio pela opressão, ele desenvolveu uma visão de um futuro em que existiria uma verdadeira simbiose da indústria com o campo. Foram desenvolvidos alguns testes ao decorrer dos anos para provar essa teoria, como comunos independentes, porém elas se provaram falhas ao longo prazo. Com isso, foi percebido que o melhor a se fazer para reformar uma sociedade é se manter perto dela e dos seus centros intelectuais, observando e absorvendo inspirações de meios diversos, como arte, ciência, dentre outras. A autossolução estudada a fim implicava uma modificação radical do sistema de edificação manual ao ar livre. Lembrando que o objetivo era criar uma simbiose entre a indústria e o campo. Sendo assim, o trabalhador teria contato tanto com a palma intelectual quanto com a manual do trabalho que exercia. A teoria de Piotr se opõe à divisão entre intelectuais e manuais e no lugar do ensino profissional uma educação reestruturada tomaria o lugar integral e completo. Música 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 Música